Estamos ao vivo novamente com Alfredo Neto, o Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial, Alfredo. A gente fala agora de um caso de estupro de vulnerável. Ele tem um homem de 20 anos, ele foi em crise, após a esposa descobrir que ele mantinha um caso com a enteada de 12 anos. É isso mesmo, Alfredo Neto? Então, infelizmente, Ana, é isso mesmo. O caso aconteceu nessa madrugada, quando a mulher, estranhando a reação da filha, que alguns dias estava mais áspera, mais grossa, mais fria com a mãe, brigando direto com a mãe e mais próxima do padrasto, um homem de 20 anos, estranhou e passou a questionar a garota a motivação do que estaria acontecendo pra ela estar agindo daquele jeito. Durante a noite, houve aí um atrito entre mãe e filha, mãe essa que tem essa filha de 12 anos, filha que confessou que estaria tendo um caso com o padrasto, um homem de 20 anos, padrasto esse, Ana, que é primo da mãe dela. Ambos, mãe e padrasto, viviam na casa da avó e, há 30 dias atrás, conseguiram alugar uma casa nas proximidades e viverem maridalmente ali, como um casal. Eles que estavam residindo nessa casa e, a partir desse momento, o homem passou a abusar da criança. Abusar porque se trata de uma criança, mas a relação sexual teria sido de forma consentida, segundo a menina. A menina diz que teria perdido a virgidade com o padrasto e, desde então, estaria mantendo um relacionamento extraconjugal com ele, por consentimento dela, e que a mesma teria até sido induzida por ele a tomar a famosa pílula do dia seguinte, devido, entre uma relação e outra, o preservativo ter estourado e, para não correr o risco de uma gravidez, ela ter tomado esse medicamento, a qual ele correu atrás e comprou. Questionada sobre o que fariam quando descoberto, a mesma disse que teria sido induzida por ele a manter esse relacionamento em segredo, porque, segundo ele, a mãe dela não iria sobreviver muito tempo. Não foi explicado se ela tem algum tipo de doença grave ou não, mas foi o que ele teria dito para a garota, para que ambos mantessem esse relacionamento sobre segredo e, assim, continuassem tendo um caso enquanto a mulher trabalhava. A mulher, indignada, chamou a polícia militar, que foi até o local junto com o conselho tutelar. O homem ex que, sabendo que a polícia estava a caminho, foi até a casa da avó e se escondeu lá. Mas, assim que a polícia chegou, ele retornou, se entregou para os policiais militares, foi levado para a DEPAC e, lá, para os policiais militares e para a conselheira, ele confessou o abuso sexual, recebeu voz de prisão em flagrante por abuso devulnerável, estupro devulnerável e segue preso na carceragem da primeira delegacia de polícia civil, aguardando pela audiência de custódia, onde vai ficar à disposição da justiça. Após prestar esclarecimento, mãe e filha seguiram com o conselho tutelar para fazer os exames médicos de praxe em casos como esse e, hoje pela manhã, terão que retornar para fazer o exame de corpo de delito, exame esse que será anexado ao inquérito policial e vai servir como base probatória para a promotoria, caso esse caso seja levado para a justiça e denunciado contra esse homem de 20 anos que estava mantendo um caso com a enteada de 12 anos. Lembrando que menores abaixo dos 14 anos, mesmo que com a vontade concedida, com a liberação dos pais, mantendo relações sexuais com maior de idade, é considerado estupro devulnerável, passível de cadeiana. Que horror, hein, Alfredo Neto? Que horror, que absurdo, gente. É o que você disse, mesmo que a garota tenha alegado que foi consensual, que ela aceitou, é uma criança, gente, de 12 anos. É uma criança, é crime, é crime, né? E o homem de 20 anos confessou esse crime, o que é lamentável. A gente repudia esse tipo de notícia, né? Como que vai ser relacionado com a criança pelas 12 horas, gente? Que absurdo. Uma garota ainda. É lamentável essa situação. E enquanto a mãe estava aí trabalhando, né, para se levar à casa, a mãe estava aproveitando aí da situação da garota. A gente sempre fala, as mulheres, né, precisam ter... É totalmente errado o que ele fez, nada se justifica, mas as mulheres também precisam se atentar muito a quem coloca dentro de casa, né, Alfredo Neto? É, Ana, é necessário se atentar, é necessário estar atento ali aos sinais, aos hábitos rotineiros. Quem é mãe sabe ali do seu filho, da sua filha, as ações diárias, as reações, a forma de se lidar, a forma de agir no momento de estresse. E com certeza sabe ali quando há uma alteração de humor ou que algo não está de acordo com o que ela acredita ser normal. E é necessário ter essa atenção. Essa mulher teve essa atenção de conseguir ali perceber que a filha estava agindo de forma errada e levantar, senão essa situação poderia se perdurar por mais um tempo e quem sabe aonde iria parar. Porque até então, quando o caso aconteceu, polícia militar e conselho tutelar acreditavam que a menina teria sido pega à força, estuprada com violência. Mas, após ouvir as partes, acabaram percebendo que a lavagem cerebral que é feita nessas crianças, a qual essas crianças acreditam ser adultas, acreditam estar fazendo algo que não seja errado, acabam sendo levadas aí a cometer esse tipo de ações por conta de homens mal intencionados e sem caráter nessa parte, acabaram aí sendo lubridiadas, colocadas em situações fechatórias. Essa menina mesmo, para ali, a conselheira tutelar e para os policiais militares, estava numa sensação fora da casinha, como se diz no jargão policial ou se diz no popular. Não tinha consciência do tamanho do problema que havia se metido e acreditava, de fato, que o padrasto estava apaixonado por ela e iria assumi-la como namorada, como a mulher da vida dele, sem se dar conta que a pena estava sendo usada por esse homem.